Música Aleluia! Salmo 128 fala que tem muitas bênçãos de Deus para quem ama e quem obedece ao Senhor. Quando a palavra do Senhor vem dizendo que o trabalho vai render, que a esposa vai ser uma bênção, que os filhos vão ser edificados, é porque o Senhor encontrou um coração fiel. E não importa a sua posição na família, se o Senhor encontrar em você um coração de um intercessor, um coração fiel, você terá a bênção dele sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Veja que até a salvação, o Senhor quando sela uma pessoa, ele olha para a linhagem, ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos orar hoje para que Deus faça de nós aquele ponto de bênção? Olha que tremendo! Já viu o imã? O imã atrai coisas para si. Então que nós sejamos um imã de bênção, que por amor de nós, como o Senhor abençoou o Egito, por amor de José, que por amor de nós, como o Senhor abençoou Israel, por amor de Moisés, o Senhor abençoe aqueles que estão ao nosso redor. Pai, hoje eu oro para que o Senhor nos faça vaso de honra em sua casa. Tua palavra diz que haverá vasos de honra e vasos de desonra. Mas eu oro, porque o Senhor diz que atende as orações, eu creio. Eu oro para que o Senhor nos faça vaso de honra. Senhor, eu preciso ver a tua glória sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Porque, Senhor, de coisa ruim o mundo já está muito farto. Já tem, Senhor, muitos sinais negativos. Já tem muita influência demoníaca. É hora, Pai, de pessoas se levantarem no poder do Espírito Santo e dizer como Paulo teve a coragem de dizer. Podem me imitar, porque eu estou imitando Jesus Cristo. Sede meus imitadores. Levanta, Senhor, referências do teu poder, da tua graça, do teu caráter, do teu amor, da tua bondade em mim, em nós. Senhor, e eu quero te pedir uma coisa que seja tão grande a nossa ligação, a nossa comunhão, o nosso conhecimento de Deus. Que o Senhor não se detenha em nos abençoar apenas como pessoas, mas por amor de nós, o ambiente de trabalho seja abençoado, a igreja seja abençoada, a família seja abençoada, os amigos sejam abençoados. Senhor, o pessoal fala muito de sorte, mas eu falo de bênção. E eu te peço, meu Pai, que a bênção do Senhor que enriquece e que consigo não traz desgosto esteja sobre nós. Pai, nessa hora, eu oro no único nome que pode abrir e pode fechar, no nome que tem todo o poder, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o meu Senhor e o meu Salvador. E te agradeço, porque o Senhor é o nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.